Não deixe de ser católico. Seja católico na sua casa. Olha, o kit Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa para você começar a igreja aí na sua casa. O manual da Igreja Doméstica traz para você os sacramentos que você pode ter aí na sua casa. E também os roteiros da comunhão espiritual no encontro com Jesus. Tem também o manual do ministro da Igreja Doméstica com todas as dicas, todas as informações para você ser igreja sem errar na sua casa. Vamos seguir a Santa Igreja de dois mil anos sem inventar nada. Tem um manual que explica para você como fazer isso. Orações para a Igreja Doméstica para você poder rezar no dia a dia aí na sua casa para a sua santificação. Tem também o aspersor de água benta para você poder abençoar a sua casa, a sua igreja doméstica. E, claro, não podia faltar a estampa do Papa Bento XVI. Você adquire o kit Igreja Doméstica na Loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Houve um cisma em 2013 quando o clero se calou na divisão que nós tivemos da Igreja. Simplesmente colocaram o Papa Bento XVI para correr. Ele tomou um golpe chamado Primavera Católica. Mas é claro que não foi só a maçonaria eclesiástica que fez isso. Aí você tem os globalistas envolvidos, o pessoalzinho do anticristo, iluminado e tal. Enfim, os poderosos desse mundo se juntaram para derrubar o Papa Bento XVI. Imagina o Papa Bento XVI ainda hoje lá vivo. Se seria possível metade do que essa gente está fazendo na Igreja. É claro que não, que ele não deixaria. Combateria e assim eles sabiam disso. É o maior teólogo vivo. O Papa Bento XVI foi o maior teólogo vivo da nossa época. Então eles sabiam disso. Por isso tinham que eliminar o Papa Bento XVI. Não queriam matá-lo porque daí ele virava mártir. Então simplesmente procuraram colocá-lo para fora. E foi dado o golpe. Se você não sabe nada do que eu estou falando de golpe, você entra no YouTube e coloca golpe Bento XVI ou Bento XVI golpe. E aí vai aparecer um monte de vídeo meu lá te explicando que aqui não dá espaço para fazer isso. Não dá tempo agora para fazer isso. Mas já foi explicado aí várias e várias vezes de formas diferentes e com mais detalhes, etc. E agora então o que acontece? A Igreja Verdadeira foi para as casas. A partir do cisma, o Senhor foi chamando os leigos e foi então constituindo as igrejas domésticas. A partir da consagração, dado o Vaticano, a Mãe Terra, a Pátia, a Mama, simplesmente o Senhor saiu da Igreja Bergoliana. Ele saiu de lá, finalmente, e veio para as igrejas domésticas. Então para a paróquia Sagrada Faça de Tursos. Não, não tem mais consagração, não tem mais comunhão lá, a Eucaristia, não tem mais. Porque eles tanto ficam, só nós temos. Não tem mais, se estiveram, não tem mais. Eles não têm mais a Eucaristia. O Senhor saiu de lá, não tem mais sacramento nenhum, é tudo inválido. E o Senhor veio para as casas, para as igrejas domésticas, cumprindo a profecia do Santo Padre São Bento XVI, que dizia que a igreja política, que é a Bergoliana, ia falir, está falindo, e que a igreja sobreviveria nas casas, espalhada, pequena, sem a pompa e glória que teve antes, mas muito mais forte na fé. E mais difícil de pegar também, justamente, por estar espalhada. Muito bem, isso já aconteceu. E a Beata da Catarina Mendes dizia que nós íamos chegar num ponto que nós não teríamos Papa, válido, e não teríamos mais também Eucaristia, comunhão sacramental. Estamos nesse tempo também. Ela diz que é um curto período de tempo, mas estamos nesse tempo aqui. Muito bem, meus irmãos, sabemos que depois dos três dias de escuridão, só depois dos três dias de escuridão, é que nós teremos aí o Papa Petros Romanos, o verdadeiro último. O penúltimo foi Bento XVI e o último é Petros Romanos. Não deixe de ser católico, reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do Terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours, rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. aos tempos do Apocalipse. Música E o Zip Legenda por Sônia Ruberti